Galera, se você joga Breaking Heavy, provavelmente você sabe que o Breaking Heavy atualizou, né? E com isso chegou uma atualização que é possível se tornar um rico aqui no Breaking Heavy, eu vou ensinar vocês. Mas cara, antes da gente virar um rico, eu tenho que pegar uma casinha no topo da montanha, porque pra ser um rico, a gente tem que ter pelo menos uma casa bacana, ter um espacinho legal. Então vamos atrás dessa casa pra gente conseguir se tornar um cara rico e um cara estiloso. Ah cara, eu ali em cima pegaram todas as casas ali de cima, véi. Mano, o que aquela galera ali tá fazendo? Tem um que tá sentado na ponta, eu vou chegar aqui e vou derrubar esse cara. Pera aí, pera aí, antes da gente colocar a casa, né? Olha, tá ali na pontinha, ó. Aí, aí quase, 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 quase que derrubou, véi. Mas enfim, vamos colocar aqui nossas casinhas pra gente conseguir se tornar um cara rico. E cara, a rua tá toda cheia de neve, véi, que isso? Tá, coloquei aqui minha casinha, beleza, vamos esperar carregar. Aí, ó esse carinha aqui pequenino e que fofinho, cara, você é muito fofinho, cara. Beleza, a casa carregou, galera. Agora vamos entrar aqui e vamos subir e deixar o cofre aberto, né? Porque a galera aqui normalmente quer roubar o cofre dos outros. Então vamos deixar abertinho, beleza, vamos abrir tudo. Aí, abrir aqui a portinha, vamos descer agora. Cadê a outra porta aqui, ó? E eu vou colocar uma piscininha pra galera usar, né? Porque a gente vai ser um rico humilde. Pronto, coloquei a piscininha, vamos alterar a cor agora da casa, vamos colocar um laranja bacana, beleza? E ó, rapaziada, eu separei alguns códigos aqui pra gente se tornar um cara rico. Então vamos começar isso aqui, porque eu quero muito ser um cara rico e testar a galera. Vamos tirar esse negócio, esse negócio também. E beleza, os códigos que eu separei tem código de roupa e tem código de brinco também, tá? Então é bem bacana e a gente vai se divertir bastante com esses códigos. O primeiro código que eu vou colocar é esse daqui, 5198505460. E basicamente esse objeto, esse item aqui, essa roupinha, é isso daqui, ó. Olha isso aqui em volta, galera, mano. Se a gente vai ser um rico, tem que ser um rico estiloso que só pensa em dinheiro. Então aqui em volta tem que ter dinheiro, cara. Só assim pra gente conseguir se tornar um rico bacana. Outro negócio que eu separei é esse brinco aqui super estiloso, que é o 6202465180. E olha esse brinco aqui que da hora, galera. Cara, eu achei bem estiloso esse brinco de dinheiro, então eu peguei ele pra gente utilizar. E, cara, a gente tem que ser um rico bem estiloso. Então eu separei um colar muito, muito, muito top, que o código dele é 11315485771. E olha isso, véi, mano, mano. Só assim a gente já tá muito rico, né, galera? Tá um rico estiloso até. Mas eu separei algumas roupas aqui pra gente conseguir utilizar e se divertir bastante. E também separei esse objeto aqui que vocês vão gostar bastante, que é basicamente uma arma de dinheiro. Isso mesmo, uma máquina de dinheiro, basicamente. E o código dela é 11923978189, beleza? Olha isso aqui. Cara, vai sair voando dinheiro pra tudo quanto é lado. Entrou um cara aqui e ele acha que eu não vi ele, véi. Ele tá aqui dentro, provavelmente. Olha lá. Olha ele aqui, ó. Eu, eu, eu não sei se eu bando ele ou não, véi. Ah, deixa o coitadinho aí, vai. Deixa o coitadinho aí. Vai, vai, vai. Pode ficar aí. Tá, vamos voltar aqui, ó, trocar nossas roupinhas. E agora que vai começar. Agora que a gente vai colocar a roupa. E o código da roupa é 6934590603. E olha isso. Cara do céu, eu vou ser um rico muito bacana. E pra combinar com o dinheiro, eu separei uma calça muito estilosa. Que vocês vão se divertir bastante com essa calça. E o código dela é 213149771. E olha isso. Uma calça de dinheiro, véi. Mano. Tá, agora eu vou mudar minha pose. Porque, mano, eu não tô gostando dessa pose aqui. E não parece nada de rico. Deixa eu ver uma aqui da hora. Vamos ver. Essa daqui é de moça. Essa daqui faz o quê? Ué, não vai mudar não, véi? Tá, aqui não faz nada. Aqui é de moça também. Eu acho que eu vou pôr o do ninja, galera. Do zumbi, não. Esse daqui é do quê? Normal. Esse daqui é do super-herói. Esse daqui é do palhaço. Do veinho. Cara, eu acho que eu vou colocar o do ninja. Porque o do ninja vai combinar um pouco. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Pronto. A gente tá com a pose de rico. E vamos testar, galera, pra ver se minha skin de rico funciona, né, galera? Porque, cara, eu tô bem curioso pra saber se funciona ou não. Ó o cara que vadiu minha casa. Será que ele quer dinheiro? Oi! Ah, não. Vamos ver se ele quer dinheiro. Eu acho que ele quer dinheiro, véi. Deixa eu pegar aqui dinheiro pra ele. Porque agora a gente é um rico humilde, né, galera? Ó, ele falou. Oi. Quer dinheiro? Sou rico. Vamos ver se ele vai querer dinheiro. Acho que ele quer, véi. Ih, ele pulou. Ih, ele tá indo embora, véi. Pera aí. Eu vou entrar aqui na casinha dele também, ó. Ó, quer não, cara. Ih, ele vai falar que também tem dinheiro, véi. Mas, não, não, toma mais aí, ó. Toma mais dinheiro. A gente foi humilde, galera. A gente deixou dinheiro ali pro cara. E acho que ele... Ó, ele falou até obrigado, véi. Vamos entregar mais dinheiro aqui pra galera. Porque a gente é um rico muito, muito, muito humilde. Ó, tem três pessoas aqui. Oi, galera. Ih, colocaram uma bomba em cima de mim, véi. Em cima não, embaixo. Olha, a moça falou aí. Vocês querem dinheiro? Sou rico. Cara, eu não sei se elas querem, mas eu vou sair entregando aqui, ó. Toma. Toma. Pra todo mundo, pra todo mundo. E ela falou que não, véi. Ó, a pequenininha aqui pegou. Hahaha. Pequenininha ali foi humilde. Casa do Casemiro e do Neymar. Ah, não. É a casa do Neymar. Eu vou ter que ver se o Neymar tá aqui. Alô, Neymar. Cadê o Neymar, véi? Olha, cadê o Neymar? Galera, o Neymar não tá aqui, não. Ué, cadê o Neymar? Neymarzinho, cadê você? Como que eu abro aqui mesmo? Ih. Vamos ver se ele tá aqui embaixo. Ué, o Neymar não tá aqui não, galera. Nenhum Casemiro. Ué. Então. Mano, mano. Então não é a casa do Neymar se o Neymar não tá aqui? Ou será que ele tá no banheiro? Deixa eu ver. É, aparentemente o Neymar não tá no banheiro também não, véi. Eu tenho que achar o Neymar agora, véi. Porque eu sou muito fã do Neymar. Então a gente precisa encontrar ele, mas eu não sei onde que ele tá. Ó, aqui a galera. Ó o Casemiro aqui, ó. Vamos ver se ele quer dinheiro. Casemiro. Ó, ele falou assim. Quer dinheiro? Cara, eu vou entregar aqui pra ele, ó. Vamos ver se ele aceita. Acho que ele não vai aceitar não, galera. Porque ele é rico. Ó, mas esse carinha aqui, eu acho que ele quer. Pega aí, carinha. Aí o carinha pegou. A menina pobre, eu também vou dar dinheiro aqui pra ela. Você, youtuber, sou muito seu fã. O louco, véi. Vou levar ele comigo. Bora comigo, Casemiro. Então. Vamos, Casemiro. Ihiii. Ihiii. Beleza, ó. Tem outra casa aqui. Mas é da moça desumilde. Pera aí, tem alguém. Ó, tem uma moça ali na frente da minha casa. Vamos ali. Vamos entregar dinheiro pra ela também. Ó, ela tá entrando sem eu deixar. Beleza, vamos entregar aqui, ó, dinheiro pra ela, ó. Pera aí, solta o cara aqui, ó. Toma dinheiro, moça. Pega dinheiro, moça. Pronto, a moça pegou e ela quer devolver o dinheiro. Mas eu não vou aceitar não, véi. Tá, vamos ver se a gente encontra mais gente aqui. Pra gente conseguir dar dinheiros. Muitos dinheiros. Vamos ver se a gente encontra gente. Tá, vamos descer aqui. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Ó o carinha lá que tava dançando, tentou me roubar. Ó a moça aqui, ó. E a moça passou reto. Tá, acho que essa moça não quer dinheiro. Ela não quer dinheiro assim. Ó a Megan. A Megan tá ali. Ó, galera ali no carro, no carro, no carro, no carro. Meu Deus, véi. A moça. Meu Deus. Vem a moça. Mano, a moça caiu aqui, galera. E, ó. Como que eu... O que que eu faço aqui? Tá, onde que eu deixo essa moça, véi? Tá, ela desceu aqui, ó. Mano do céu. O que que tá acontecendo aqui, galera? Meu Deus do céu. Tem alguém querendo me carregar. Eita, ó isso. Ó o Casemiro pedindo um autógrafo, véi. Depois eu vou tirar uma pontinha com ele, véi. Meu Deus, estão me levando pra onde, cara? Cara, eu não sei onde essa galera tá me levando não, véi. Mas eu sei que eu tô seguindo. Pera aí. O que será que a gente vai? Então tem uma mãe de polícia. Ah, a moça aqui é policial. Ah, agora que eu vi é um carinha pequeno aqui dentro, véi. Que da hora. Tá, pera aí. Deixa eu ver. Onde a gente tá indo, cara? Galera, eu não faço ideia pra onde a gente tá indo. Mas eu tô curioso pra saber o que que pode acontecer, né? Porque a galera... Ah, eles vão vir pra praia. Ah, tá. O cara me soltou aqui na praia. Beleza. Tá. Vamos, vamos. Cara, eu vou dar dinheiro aqui pra esse carinha. Será que ele aceitou dinheiros? Ó, a moça ali... Ah, a moça tá indo embora. Eu vou pegar o carro dela e vou embora. Vou pegar o carro dela e vou embora. Coi, 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 coi. Coi, coi. Aí, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos dar fuga com o carro dela. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Beleza, dá. É, 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 é. Vamos virar aqui, ó. Ó, o Casemiro tá aqui, ó, véi. Vou levar ele comigo. Vem, ó, Casemiro. Vem, ó, Casemiro. Aí, ele tá vindo comigo agora. E ele pulou, véi. Uh, ontem o Casemiro subiu, galera. Meu Deus do céu, onde será que ele foi parar, cara? Ele simplesmente desapareceu, véi. Mano, ele subiu. Cadê ele? Ele desapareceu, galera. Eu perdi o Casemiro, véi. Tá. Eu vou fingir que eu sou um ladrão. Vou deixar aqui minha, minha imagem aqui, ó. Beleza, deixa aqui. Também vou fingir que eu sou o presidente aqui do Burk & Heavy. Então vamos ali na, na sala do prefeito. Pra gente colocar a nossa carinha ali. Pra gente fingir que é, que é milionário rico tudo. Beleza, vamos subir aqui, ó. Entra, 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 entra. Aí, sobe aqui, ó. Pronto. Agora ali tá a minha, minha carinha. Aqui não dá pra mudar nada. Deixa eu ver, tem mais lugar aqui, ó. Vamos colocar aqui também. Vamos colocar aqui também. Beleza. A gente já conseguiu colocar a nossa imagem em diversos lugares. Então a galera vai achar que eu sou um rico, milionário, ladrão, prefeito. Vou achar tudo, véi. Olha, tem uma mocinha ali. Eu vou entregar dinheiro pra ela, ó. Pera aí, pera aí. Toma, moça. Toma, moça. Pega dinheiro, moça. Pega dinheiro, moça. Pega dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro. Aí, pegou. Pronto. Aí, eu tô dando dinheiro pra todo mundo. Não entendi o que que tá escrito ali, não. Mas tudo bem. Ó o carro do policial. Deixa eu ver. Ih, tá trancado, véi. Ah. Tá, voltei aqui pra minha casa pra gente ficar tranquilo hoje. E, cara, eu acho que a galera não vai mais aceitar dinheiro. Eu já entreguei dinheiro pra todo mundo aqui, galera. Então, pelo que eu tô vendo... Ó, o policial tá aqui dentro, véi. Ele, faltou dinheiro. O que aconteceu, seu policial? Cara, ele tá aqui daí à frente, véi. E o que ele tá fazendo aqui? Ué, ele tá aqui com o pequenininho que eu dei dinheiro, véi. O que o pequenininho fez? Cara, eu vou salvar o pequenininho. Vou pegar aqui e vou sair correndo com ele, ó. Vamos, 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 vamos. Coi, coi, coi. Aí, aí. Coi, 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 coi. Coi, 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 coi. Aí, meu Deus, amor, o pequenininho, véi. Ninguém vai prender o pequeno. Então, aparentemente, o seu policial já desistiu da gente Pera aí, deixa eu entrar aqui, ó Vamos aqui, ó, beleza Beleza, vamos entrar aqui, ó Cara, eu tô salvando o pequenininho Porque ele é legal comigo, velho Então eu vou salvar ele, beleza? Aí, ó Te salvei, pronto Ele tá salvo aqui, ó E pode ficar dentro da casa, pera aí Deixa eu dar permissão aqui pra ele, ó Pronto, agora ele tem permissão, velho Pode fazer o que ele bem entender aqui na casa, velho Ó, ele tá lá em cima ainda, velho Não sei o que ele vai fazer, não Mas o seu policial tá indo embora Será que ele... Ó, ele vai no cofre, velho Não, pera Cara, se esse cara for no cofre tentar roubar Ó, ele tá indo tentar roubar, velho Ainda bem que eu deixei o cofre aberto, ó lá, ele pegou a bomba, galera Cara, esse cara é um pilantrinha, galera É um pilantrinha, velho Agora ele tá descendo Tudo bem, tudo bem Mas esse cara é um pilantrinha, galera Ele queria roubar o cofre e ainda bem que eu deixei aberto, né Porque senão ele teria roubado, velho Meu Deus do céu, que cara mais pilantrinha, cara Mas enfim, galera Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa roupinha Também deixa uma nota aí pra essa roupinha Porque, cara, eu gostei bastante dela O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu super like Compartilha o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Se inscreve e ativa o sininho, beleza? Então é isso Eu vou ficar pra aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fui Fui Fui